Música Não, peraí, não, corta, corta, corta Eu quero mais curtir São Paulo Ai meu Deus, eu quero mais ser eu mesma Eu quero mais a sair com esse tigrão Eu quero mais futebol da Cabe Eu quero mais solução, eu quero meu cabelo azul encher do coração Eu quero mais ser a super poderosa Eu quero mais a alegria Eu quero, calma, eu quero é mais, né Eu quero é mais que chegue o verão porque tá óbvio Vai, vai, vai Eu quero é mais entrar no mundo com onda Música 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 Música